Bat in the Sun é uma produtora independente fundada em 2001 por Aaron e Sean Schwenk, pai e filho. E ficou conhecida por criar conteúdos de entretenimento para a internet baseados em personagens icônicos dos quadrinhos, jogos e filmes de ação. Ao longo dos anos a empresa produziu diversos vídeos e séries de muito sucesso, dentre eles o famoso curta-metragem lançado em 2014, Batman contra Darth Vader. Dois personagens muito queridos por vários fãs. Nesse curta-metragem o Cavaleiro das Trevas enfrenta o vilão de Star Wars, Darth Vader, em um combate que é sem dúvida um dos trabalhos mais impressionantes desta produtora. A produção impressiona com a qualidade dos efeitos visuais e a bela coreografia da luta entre os dois. O resultado um vídeo que emocionou fãs das duas franquias e que se tornou um grande sucesso no YouTube, obtendo milhões de visualizações. Com seu talento para criar conteúdo de qualidade para a internet, a produtora Bat in the Sun continua a conquistar fãs ao redor do mundo e a se consolidar como uma das produtoras independentes mais criativas e bem sucedida do mercado. Além de Batman contra Darth Vader, a produtora possui diversos vídeos muito bem produzidos em suas redes sociais e hoje a produtora se tornou uma produtora de tanto sucesso que além dos vídeos ela ainda tem uma lojinha onde vende camisetas e produtos afins sobre os temas que eles criam. E quanto ao vídeo épico da grande batalha entre o cavaleiro das trevas e o lado escuro da força se você não viu o giro mostra A Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não posso sair daqui. O que é isso? Você perdeu sua oportunidade para me derrubar. Agora... Você vai morrer! Você vai não ajudar você! Como é isso para o Atrix? Você vai morrer! 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 Não deveria morrer! Não deveria morrer! Não deveria morrer! Obrigado, Bruce! Você vai morrer! Você vai morrer! Eu sou Batman! Não deveria morrer! Não deveria morrer! Não deveria morrer! Não deveria morrer! Não deveria morrer!